Easy Life, just stuck in it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o David E eu sou a Suelen E esse é o canal, o canalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto Qual que é o vídeo de hoje, Suelen? Finalmente a história completa de Five Nights at Freddy's Me coloquei Me coloquei Me coloquei Me coloquei Me coloquei Vocês estavam pedindo muito esse vídeo Então trouxemos pra vocês Espero que vocês gostem Se puder deixar o like aí pra fortalecer, beleza? E compartilhar com um ou dois amigos Ajuda muito o canal E a gente agradece demais a todos vocês E vai ser um presentão agora de final de ano, beleza meus amigos? Então se quiser presentear o canal, o canalzinho Só deixando aquele like, compartilhando Para os amigos Vai ajudar muito o canal, beleza? É isso aí Então sem mais delongas Já deixa o canal pra fortalecer a gente E ativa o sininho Para não perder nada Posts na Steam Posts em outros lugares Livros em todos os lugares E coisas escondidas Então A gente sabe que Five Nights at Freddy's Tem muita coisa Então Eu quero fazer algo Muito desafiador Pra vocês aqui Pessoas Hoje Eu quero contar pra vocês A história de Five Nights at Freddy's Sabe aqueles vídeos Que você tem que ver Trezentas mil vezes Ou tem uma compilação enorme De desde o primeiro E você vê, sabe Tem coisa tudo perdida Em tudo que é canto Então Esse é um vídeo De resumo Sabe aquele vídeo Que você sempre quis Pra entender toda a história De FNAF Em um vídeo só É esse vídeo aqui Não sei quanto tempo vai ter Mas eu sei que vai ser longo Pois tem muita coisa espalhada Em Five Nights at Freddy's Em tudo que é canto Então a ideia É juntar tudo isso Nesse vídeo aqui Sem você precisar Ficar vendo Setenta vídeos Ou ficar Vendo resumos Podcasts Livros Em tudo que é lugar Esse vídeo vai ser O grande resumo De Five Nights at Freddy's Pra você se preparar Pro FNAF Security Breach Ou pelo menos Pra você entender A história Como ela está agora E entender tudo Resumido nesse vídeo aqui Pessoas Vídeos assim Dão um enorme trabalho Dá um trampo Do caramba Tanto pra mim Quanto pro editor Que tá sofrendo Na edição aqui Também junto comigo Mas pessoas A gente pede pra vocês Uma ajuda E a ajuda é Você deixar um gostei Se inscrever no canal E ativar o sino Pra vídeos que nem esse Saírem com mais frequência E terem mais Esses projetos aqui Então pessoas Já deixa um gostei E também compartilha Com seu amigo Que sempre quis saber A história de Five Nights at Freddy's De uma maneira resumida Sem ficar procurando coisa Em tudo que é canto Então pessoas Desde já Muito obrigado Por estarem assistindo Muito obrigado Pelo apoio de sempre Esse vídeo também Vai ter divisão De tempo Pra você poder ver O assunto que você quer No tempo certo Então sem mais enrolações Vamos lá Para ver a história De Five Nights at Freddy's Desde o começo Já quero dizer pra vocês Que esse vídeo Vai resumir todos os jogos FNAF 1, 2, 3 e 4 Sister Location O Pizzeria Simulator A Ultimate Custom Night O Help Wanted E também O FNAF World Aquele jogo do Scott De RPG Que tem até uns detalhes Lá dentro Além dos três livros Iniciais Que foi O Silver Eyes O The Twisted Ones E o The Fourth Closet Além do Survival Logbook E o The Freddy Files 1 e 2 Além de temos O Fazbear Frights Que são 11 livros Mas eu sei Que até a data Desse vídeo Deve ter saído O nono livro Ou até o Dumb Drop Angel Que é o oitavo Mas eu sei Que pelo menos Alguns detalhes Já dá pra juntar Na história toda Fora que os outros livros Eu vou deixar Pros próprios vídeos Os resumos Que a gente já está trazendo Aqui no canal Então tem ainda Postos no Reddit Tem ainda Algumas coisas aqui Ali espalhadas É muita coisa Então a gente vai ter Que resumir Da melhor forma possível Pelo menos Organizando tudo Sem precisar ver Cada pedaço De novo E de novo Então pessoas Nós vamos voltar No tempo E ir na década De 70 E conhecer Tudo desde o começo Então pessoas Eu quero contar pra vocês A história De Harry, Emily E William Afton Dois amigos Que tinham muitos sonhos Em comum E também vários projetos Principalmente na parte De engenharia Robótica Os dois eram mestres Nesse tipo de coisa E eles já faziam Trabalhos Pra um restaurante local Que estava começando a crescer Que era a Fredbear's Family Diner O primeiro restaurante de FNAF Onde eles não só Trabalhavam no lugar Mas acredito que eles eram Os donos Da própria Fredbear's Family Diner Já que eles eram Como se fossem duas famílias Se juntando no mesmo negócio Harry e Emily Tinha sua filha E William Afton Tinha três filhos Então era basicamente Um negócio de família E alguns funcionários Também com suas famílias Participavam daquele restaurante Onde ali Tinham dois modelos De animatrônicos Os Springlocks Esses animatrônicos Eles tem um negócio Muito interessante Onde um funcionário Podia entrar dentro Do Springlock E ser como uma fantasia E ele podia andar Pelo lugar E fazer brincadeiras E entreter as crianças Mas também o mais legal É que se o funcionário Saísse do Springlock Ele poderia servir A fantasia Melhor dizendo Como uma atração No show Como eles não sabiam Que o negócio ia dar certo Eles foram tentando Tentando Na década de 70 Chegando na década de 80 O restaurante acabou Ficando um enorme sucesso Muita gente acabou Gostando do restaurante O negócio foi A tal nível De fazer uma franquia Pra quem não manja Uma franquia É você formatar Um padrão Você cria um padrão De restaurante E aí outra pessoa Pode comprar Esse padrão Pra ser como se fosse Uma afiliada Ao seu restaurante E aí então Nós estamos agora Na década de 80 Num restaurante Do FNAF 4 Que ainda é A Fredbear's Family Diner E pra eles expandirem Realmente o negócio Acabou então A Fredbear's Family Diner Acabou aquele restaurantezinho Pequeno E nasceu A Fredbear Entertainment Que seria A grande principal Marca de Five Nights at Freddy's Onde seria A grande empresa Que toma conta De todas as franquias E todas as coisas Envolvendo a Freddy's De alguma forma E né pessoas Como vocês manjam É justamente Nesse restaurante Que as coisas atacadas Começam a acontecer E aí então Esses dois grandes rapazes Acabaram sendo funcionários Da Fredbear's Family Diner E eles acabaram fazendo Vários animatrônicos ali Alguns modelos Bem pequenos Mas um dos modelos Também que eles fizeram Que foi muito importante É a Puppet Esse Puppet Era da responsabilidade Do Henry E esse Puppet Foi criado pelo Henry Pra proteger a sua filha Chamada Charlotte A Charlotte Ela ia brincar lá dentro Mas ela não era Tão assim Sabe Amiguinha Dos outras crianças Ela ficava mais isolada No canto dela E aí a Puppet Foi criada pelo Henry Pra proteger a Charlotte De brincar lá dentro Até que numa festa De aniversário A Charlotte Fica pro lado de fora E ela ficando Do lado de fora Uma coisa terrível Aconteceu A Puppet Não conseguiu chegar A tempo de proteger A Charlotte E acontece uma tragédia Do lado de fora Um carro roxo E um homem de roxo Acaba matando A Charlotte A Puppet Não conseguiu chegar A tempo de proteger A Charlotte Ou de pelo menos Ficar perto dela E a tragédia Aconteceu Infelizmente A Puppet Até tenta Chegar perto Da criança E depois Com a chuva Acaba estragando O animatrônico E o animatrônico Deita do lado Da criança Bom Agora nós temos Que falar A primeira grande Regra de FNAF Onde tudo Que for acontecer Tudo que for rolar Em Five Nights at Freddy's Existe Essa regrinha importante Os animatrônicos São assombrados Pela morte Das crianças Do William Nafton Todas as mortes Que o William Nafton Fez Foi pra ir dentro De um animatrônico E esse animatrônico Acabou sendo possuído De alguma forma Não são todos os animatrônicos Mas todos os assassinatos Do William Acabaram indo Pra algum animatrônico De alguma forma E esse foi O primeiro animatrônico Que acabou tendo Uma alma Dentro dele Sem o William Nafton Saber o que Tava acontecendo Ou pelo menos Perceber essa tecnologia Que eles estavam fazendo Avançada E é a tecnologia Do Harry E o Harry Também nem imaginava Que isso tinha acontecido Com a filha dele Tanto o William Não sabia que a menina Tava possuída Dentro do animatrônico Quanto o Harry Dessa tecnologia nova Outra coisa que eu tenho Que falar Bastante importante também Não se sabe Por que o William Nafton Matava as crianças Ou fez essa primeira morte Quando normalmente Ele era um louco Muito provavelmente Ele já fazia essas coisas antes Ou tinha essa tara De matar criança Não se sabe Ele já tinha Essas tendências psicopatas Talvez por algum trauma De infância Não se sabe Isso também nunca foi explorado Em nenhum livro Ou em nenhum lugar de FNAF Mas um dos motivos Que poderia explicar Essa loucura do William É que ele tinha Muita inveja Da família do Harry Enquanto a família dele Era meio estranha E meio desajustada A família do William Nafton A família do Harry Era muito mais unida E tinha muito amor Principalmente O Harry tinha Muito amor Pela Charlotte Pode ser isso Essa inveja Da filha Gostar muito do pai Do trabalho do pai Que pode ter levado O William Nafton A cometer Esse primeiro assassinato E outro motivo Plausível também É que o William Nafton Tinha muita inveja Da inteligência Do Harry Enquanto os animatrônicos Do William Não tinham Sabe Grandes funcionalidades Ou não eram Tão avançados assim Os animatrônicos Do Harry Já eram Muito mais avançados E tinham Várias outras funções E modalidades E faziam muitas coisas Muito mais impressionantes Que os animatrônicos Do William Pode ser um dos motivos Que levou o William Nafton A cometer Esse assassinato também Não se sabe Se o evento Que aconteceu Da Charlotte Virar a Puppet De alguma forma Influenciou Da Criança Chorona Ter esse trauma Todo pelo lugar Mas é fato Que um pouco Antes de rolar O que aconteceu Com a Criança Chorona No FNAF 4 Aconteceu O negócio da Puppet E um pouco depois Da sequência Rolou os eventos Da Criança Chorona E nessa época Também Que a gente tem Esses relatos A Fazbear Entertainment Nessa reformulação Onde o William Nafton E o Harry Acabaram criando Outros animatrônicos Criaram os animatrônicos Que a gente conhece Que seriam A primeira versão Dos Withers Seriam eles Consertados E essa versão Ficou até Para um comercial De TV Que é o Fredbear and Friends Que tem até Aquela propaganda Datando Da onde Que é aquele restaurante Que é de 83 E aí a gente Viu os primeiros Animatrônicos Que a gente conhece Tanto Que tá até No FNAF 1 Fred, Bonnie, Chica E Foxy Esses 4 animatrônicos Eles faziam a parte Do show Mas ainda Eles estavam Utilizando Os Springlocks Eles ainda Usavam aqueles Dois animatrônicos Lá da Fredbear's Family Diner Só acontece o seguinte A criança chorona É filho Do William Afton E ele não gosta Tanto daquele lugar Ele fica Meio traumatizado E fica com medo Das coisas Que estão acontecendo ali Tanto que ele vê Tipo um homem Entrar dentro Do animatrônico Aquilo assusta ele Pra caramba Porque ele achava Que os animatrônicos Se mexiam sozinhos Pois tinha essas duas coisas Os animatrônicos Podiam servir pra show Ou pra ter alguém dentro Era meio estranho Pra criança principalmente E aí Ele tem um irmão Que faz bullying E o irmão dele Que faz bullying É o Michael Afton A criança chorona Tem até uma teoria Que fala que ela tem um nome Seria Ivan Fala né Na parte dos livros Fala em algumas coisas assim Em umas teorias aqui e ali Principalmente no Survival Logbook Mas nada comprovado E também é uma teoria Até um pouco forçada Eu prefiro chamar de Crying Child Que é o que a maioria Das pessoas conhece E aí essa criança chorona Fica totalmente aterrorizada Com os bichos né Ou com os animatrônicos Como o pai da criança Trabalha nesse lugar Ela tem que ir lá Frequentar várias vezes E no dia do aniversário dela Acontece algo terrível Tava tendo uma festa né Com várias crianças Os amiguinhos Dentro né De um dos restaurantes Da Fazbear E aí O irmão Pra trollar O irmãozinho né Mais novo Acaba pegando ele E alguns amigos E colocando a criança Dentro da boca Do Fredbear E o Fredbear Por conta do choro Da criança E por conta né Da sabe A criança se contorcendo O Fredbear vai lá E morde a cabeça Da criança Tendo mais uma criança Vítima né Das coisas da Fazbear Só que dessa vez William Afton Não matou essa criança Ela acabou sofrendo um acidente Por conta do próprio irmão E aí William Afton Tomou algumas atitudes Depois disso Ele acabou pegando O Michael Afton E fazendo um castigo nele Que é os eventos Que nós vemos No FNAF 4 Os eventos Que nós estamos vendo É o castigo do William Em cima do seu próprio filho Pois Matou a né A própria criança Acabou Não digo morrendo Mas acabou ficando Num estado Meio estranho Onde ela tava No animatrônico E não estava Foi aí que o William Afton Teve a brilhante ideia De put you back together Que é Remontar a criança De alguma forma Pois ele acabou Então pesquisando O que aconteceu Com o Fredbear Pois muito provavelmente O próprio filho dele Tava vivo lá dentro De alguma forma E aí então Seria o começo Do Golden Fred Então Com a tortura Que o William Afton Acabou fazendo Com o próprio filho Colocando aquela parte De ilusão Nos animatrônicos Fazendo eles ficarem Numa versão mais terrível E assustadora Aí a criança O Michael Afton Acabou sendo Mais e mais perturbado Pelo próprio pai E também Existe aquela situação Que pelo castigo E por ter feito A morte do irmão Pode ser Um grande Enorme trauma Da cabeça Do Michael Afton Já começando Nessa época E o pai Não quis ajudar ele Deixou a criança Praticamente largada Aos seus próprios Pesadelos O que levou Ele ficar Mais ainda Aterrorizado pelas coisas Foi aí então Que o William Afton Acabou ficando louco Mais louco Do que ele já estava Pela morte do filho E montou a Afton Robotics Onde ele queria pesquisar O que tinha acontecido Com o próprio filho Para ver se ele poderia Talvez trazer o filho dele De volta E nesse mesmo tempo O Harry e Emily Estavam também na empresa Mas ao mesmo tempo Ele meio que começou A suspeitar Do seu próprio Amigo Talvez ele não Seria uma boa pessoa Pois ele viu A própria morte Do filho dele E ao invés De ele ter um luto Ele acabou Se enfiando mais Em trabalho E fez um castigo Terrível com Outro filho Que fez a maldade Então o Harry e Emily Acaba meio que se ausentando E saindo da Fasbra Entertainment Pois ele acaba Talvez descobrindo O que aconteceu Com a Charlotte Sua própria filha Ele talvez vai começar A investigar O que aconteceu Com ela E talvez William Afton Seu grande amigo Estivesse envolvido Nessa situação toda O Harry então A partir dessa data Ele some da franquia Ele não aparece mais Nos jogos Só então Vendo algumas atitudes Do William Afton Principalmente agora Que é o Sister Location O que faz a gente Sair de 83 Que foi o começo Lá do FNAF 4 E agora vamos Para 1985 O Sister Location Foi como se fosse Uma ruptura Na Fasbra Entertainment Onde a Fasbra Ficou para outros donos Muito provavelmente Para o William Afton Ou para algum parente Da família dele Ou para algum parente Do Harry e Emily Ou o próprio Harry Ficou meio que ainda Como dono De certa forma Teve essa divisão Onde eles não tinham Mais a sociedade Pois o próprio Harry Foi tomar conta Da vida dele Fazendo outras coisas E talvez pesquisando O que o William Afton fez E o William Afton Abriu a Circus Baby Entertainment and Rental Que seria A Sister Location Inclusive até A Chica's Party World Também Onde seria As versões Fun Times Que começaram a existir Para os animatrônicos Serem alugados Para festas de crianças Mas Como tudo dentro De FNAF Não é só flores Não é só animatrônico Bonitinho Saindo aí do forno Existe Mais loucura Do William Afton Aparentemente Foi perto dessa época Quando ele finalmente Se desvincilhou Saiu da Fasbra Entertainment Que ele acabou cometendo Mais 5 assassinatos Que são os eventos Que nós vemos Do livro Into the Pit Onde tem a primeira história Que vai ver um coelho E tal Meio que se fantasiando Entrando nas pizzarias E pegando crianças E colocando Nessas salas Que eram dos funcionários Então o William Afton Começou a pegar E estudar as almas De alguma forma Mais ou menos Nessa época Também Foi aí também Que aconteceu Outra tragédia Enquanto o William Afton Perdeu já um filho E ele tava louco Tentando ver o que tava Acontecendo com esse moleque Dentro do Golden Fred E o Michael Completamente aterrorizado Em casa Uma filha do William Afton Acaba surgindo na história Que é a Elizabeth A Elizabeth Ela tava num desses restaurantes Que tinha um desses fun times E tinha a Circus Baby Fazendo uma apresentação E aí a Circus Baby Ela tinha já uma programação Dentro dela Pra sequestrar crianças Como se fosse uma garra enorme Surgindo de dentro dela E aí tá só a Elizabeth E a Circus Baby Em uma das apresentações E a Circus Baby Pega a Elizabeth Possuindo aí Mais uma criança E então Por algum motivo A Elizabeth Ela acaba tomando conta Praticamente completamente Do animatrônico Quase fazendo uma fusão Perfeita O William Afton Viu isso Pegou a Circus Baby E colocou num lugar Onde seria a fábrica Entre grandes aspas Ou a empresa Que estava embaixo Da própria casa Ou pelo menos Tem uma parte de monitoramento Ali da casa do William Afton Onde ele podia ver A tortura que tava acontecendo Com o Michael Meio que o William Afton Acabou usando Seus próprios filhos de cobaia Mais ou menos Mas acabou surgindo Esse tipo de paralelo Por conta dele ter pego A Circus Baby E descobrindo que A filha dele Tava dentro do animatrônico E ele acabou fazendo isso Em outros animatrônicos também Matando crianças E colocando lá dentro Bizarro Mas o William Afton Acabou surtando Mais e mais ainda Conforme o tempo foi passando Bom A Circus Baby Pizza World Acabou fechando E também A Chica's Party World Em paralelo Então as versões Funtimes foram recolhidas E ficaram dentro Da Afton Robotics Que é os eventos Do Sister Location Foi então Que por conta Dessas coisas Todas né Crianças desaparecendo Pessoas começaram A notar As coisas que estavam Rolando na Fesber Entertainment E nessas afiliadas E aí o nome da Fesber Começou a ser queimado De verdade No mercado Onde Já tinha acontecido Uma tragédia Mas tinha sido Só um caso isolado Não tinha nenhum assassino Por trás Mas só em 85 Que o negócio Começa a piorar Muito Onde começou a ter Mortes de criança Pra caramba E as pessoas Começaram a notar Isso Que é o que acontece No Into The Pit E aí então Por conta disso A Fesber Entertainment Acaba fazendo Uma nova versão De animatrônicos Tirando aqueles Animatrônicos Antigos Que é O Fred Bonnie Chica E Foxy Que foi lá Em 83 Pra serem Descartados E colocados No fundo Em uma das pizzarias Essa pizzaria Que eu estou falando É a pizzaria De 87 Que foi a grande Reabertura da Fesber Onde eles pegaram E reformularam Tudo de novo Eles acabaram Tirando todas as coisas Que aconteceram no passado E refizeram No FNAF 2 E o FNAF 2 Teve uma nova versão De animatrônico Puxado pras pelúcias Que seriam os brinquedos Que tem dentro da Fesber Então Acabaram surgindo Os Toy Animatronics Onde esses animatrônicos Eles teriam Muito mais inteligência Que o normal E eles teriam Um reconhecimento facial Dentro deles E esse reconhecimento Seria mais Pra ver Bandidos E possíveis assassinos Que poderiam entrar Dentro da pizzaria E por volta dessa época Também eu tenho que Lembrar pra vocês Dos áudios do FNAF 3 Esses áudios Eles vão falar A respeito Das roupas Que eram utilizadas Antigamente As Springlocks E acabaram sendo Removidas Por completo Das pizzarias Elas foram proibidas Totalmente de serem Utilizadas E foram trocadas Por outras fantasias Tudo isso porque Elas estavam apresentando Falhas E teve algum incidente Numa outra afiliada E que acabou acontecendo Coisas envolvendo Essas roupas Com Springlocks E aí então Eles acabaram falando Que tem alguém Mexendo com a roupa De Springbone E que esse Springbone Não era pra estar Sendo utilizado E eles vão lembrando Olha Não é pra levar Criança Não é pra levar Gente lá Não é também Uma sala de descanso É só uma sala Pra vocês poderem Se trocar Não é pra ficar Fazendo zona Mas Acabou acontecendo Coisas piores E eles acabaram Por conta de leis Federais Removendo Totalmente a sala Tipo selando ela E colocando Como se fosse Uma parede falsa Mesmo com a Fesbury Entertainment Já percebendo A merda que tava acontecendo E todos esses assassinatos Rolando ao mesmo tempo Não impediu Do William Afton Usar a roupa Do Springbone Pra cometer os assassinatos Pra se disfarçar E tentar fazer Mais vítimas Enquanto ele Ia nessa sala segura Pra levar as crianças Lá E fazer as coisas lá Mas Nessa época também O William Afton Continuou ativo Ele continuou pegando Crianças Matando e colocando Dentro de animatrônicos Só que ele acabou Descobrindo outra coisa Também Nas pesquisas dele Ele descobriu Um elemento Muito importante E que vai resumir Muita coisa Dentro de FNAF Quero falar pra vocês Dos remanescentes Ou os remanents Desde a época Do Sister Location Onde ele tava lá Com aquela empresa Lá fazendo as coisas Lá no subsolo Existiu esse elemento Que ele acabou descobrindo Dentro das crianças Que seria como se fosse Os remanescentes Da alma De uma criança Dentro de Five Nights at Freddy's Esse remanescente Pode ser A alma da criança Realmente tendo Personalidade De características e fala Meio que parecido Com o que aconteceu Com a Circus Baby Pode ser também Remanescentes de agonia Onde a agonia Injetada dentro De um animatrônico Ou de algum objeto Ele pode acabar Ganhando vida De alguma forma Ou sendo um objeto Assombrado Segunda regra De Five Nights at Freddy's Aqui pra vocês Tudo que tá Dentro do universo De FNAF Os objetos Podem ser Amaldiçoados Ou assombrados De alguma forma Graças a esse elemento Chamado Agonia A agonia É basicamente Um sangue Que consegue Perfluir Dentro dos objetos Fazendo com que Eles tenham Uma carga Negativa Mas também Tem uma parte Seria de felicidade Ou bondade Que também pode ficar Dentro de algum corpo Mas seria O remanescente Que liga Dentro dos animatrônicos Pois isso explicaria Alguns animatrônicos Que eles se movimentam Mas eles não tem Uma criança dentro Necessariamente Tipo o Plush Trap Explicaria também O Fat Mas o Fat Ele também tem Uma alma De uma criança dentro Então pode ter os dois Pode ter a agonia E uma alma dentro Basicamente Todos os animatrônicos Eles tem os dois Principais elementos O remanescente E a agonia Que seria A alma Mais esse sangue Bizarro Que pode Contaminar outras coisas E contaminar coisas Que acabam Ficando amaldiçoadas Também Que aí inclui Pro Sheet Trap Inclui Balloon Boy Inclui outros animatrônicos Que não teriam Corpo dentro De uma criança Mas também Tem um outro Remanescente Que seria Do psicológico Seria um remanescente Da personalidade Da característica Do trauma De alguém E aí Seriam os Dark Remnants Que aí Explicaria O Shadow Bonnie O Shadow Freddy E também Os phantoms Animatrônicos Do FNAF 3 Esse remanescente É carregado Na pessoa É como se fosse Um encosto Que a galera fala Que a pessoa Tá com um bicho Tá com um encosto Tá com um negócio ruim Seria esse remanescente Escuro Que ligaria O passado De alguém Com o trauma De alguém E aí então É por isso Que é também Uma forma De um coelho Pois vocês sabem Que o coelho Torturou bastante gente E matou uma galera Durante o caminho E o Fred Principalmente o Shadow Pois acabou Matando uma criança Ele acabou mastigando A cabeça de alguém Lá no FNAF 4 Então também É a tortura Psicológica De alguém Fora Que eu também Tenho que contar Para vocês Algo que aconteceu Com o nosso menininho Michael Wefton Pois Antes de nós Entrarmos realmente No FNAF 2 O Michael Ele foi torturado Pelo pai E ele foi Atrás do próprio pai Para ver o que Ele estava fazendo Não só por curiosidade Mas também Porque o pai Dele deixou As instruções Para ele Muito provavelmente Na casa Que eles moravam E ele acabou Achando Onde o pai Dele estaria Que seria Nessa fábrica Muito estranha Do Sister Location Lá dentro Ele acaba Vendo a própria irmã Em formato de animatrônico E ele também Acaba vendo Outros animatrônicos Que acabaram Tendo crianças dentro E ele acaba Tentando fazer Alguma coisa Para ajudar Mas os animatrônicos Acabam persuadindo ele Para meio que Eles saírem De lá De alguma forma Pois eles Não conseguem Sair Por algum motivo Por conta própria Algum sistema de segurança Que impede De eles saírem Lá de baixo Então o plano Dos animatrônicos É tentar E se juntar Em uma forma só Que virou O Ennard Bizarro pra caramba E eles vão E enganam O Michael Afton Para chegar Na sala Da Scooping Que seria Como se fosse Uma colher de sorvete Que abrisse A pessoa no meio E essa colher Acaba abrindo O Michael E os animatrônicos Entram No corpo Do Michael Afton Fazendo como Ele ainda seja Uma pessoa viva Uma pessoa normal Caminhando por aí Mas carregando Todos os outros animatrônicos Dentro dele Em forma despedaçada Que é o Ennard Só que aí Vai passando o tempo O corpo dele Vai apodrecendo E depois de apodrecer tanto Ele não aguenta mais E os animatrônicos Fogem de dentro dele De vez Talvez a cada noite Que ele fosse passando Mais partes Dos animatrônicos Fosse entrando E aí ele acaba Ficando mais e mais podre Foi aí então Que chegou um belo dia Que os animatrônicos Decidiram sair De vez Do corpo do Michael E então ele acabou Virando um corpo Podre Roxo E seria o segundo Homem de Roxo Meio que parecido Com o seu pai Que ficou escondido Nas sombras Mas na verdade Mais um dos filhos Do Afton Acabou sendo amaldiçoado Pelo próprio Experimento do pai Então Esse experimentos roxo Mais esse remanescente De ele ter sido torturado Pode ser a explicação Da criação dos Shadows E dos Phantoms No FNAF 3 Pois uma coisa Muito importante Que o próprio Scott Coulton Admitiu Que FNAF É tudo em cima Do ponto de vista Do Michael Afton Que seria o protagonista Ou o principal Da história Pois o FNAF 2 Ele é o guarda Que está ali Disfarçado Na última noite De Five Nights at Freddy's 2 Que é a Custom Night Ele está ali Ele está ali Tentando achar Os rastros do pai Mas antes Era um outro guarda Que eu já vou falar dele Daqui a pouco Que vai envolver A mordida de 87 Esse outro guarda Ele acabou passando Pelas coisas Do FNAF normal E aí acabou Acontecendo um acidente E mesmo assim O Michael foi lá Tentando achar Onde o pai dele está Foi então Que ele acabou Se deparando Com mais animatrônicos Possuídos E uma loucura enorme Que é o FNAF 2 Foi então Que os animatrônicos Os Toys Começaram a agir De forma muito mais Desequilibrada Vendo que Como é um cara Talvez muito maligno Os animatrônicos Começaram a mudar A própria programação Por conta dessa Maldição incrustrada Que tem o Michael E aí os animatrônicos Começaram a bugar Não só também Por conta do próprio William Afton Que estava colocando Crianças dentro Dos animatrônicos Mais uma vez Cada animatrônico Com uma criança E aí então Os animatrônicos Bugaram pra caramba E o restaurante Acabou sendo fechado Mais uma vez Não só por conta Dos animatrônicos Saírem né Perseguindo os adultos Como se eles tivessem Algo de errado Mas acontece algo Muito importante A mordida de 87 Onde um guarda Daquele lugar Acabou sofrendo Uma mordida Na sua parte da frente E muito provavelmente Foi a Mango Que fez isso Pois a Mango Foi quebrada né Pelos clientes né Pelas crianças Que iam lá E eles decidiram Não consertar mais ela Deixaram ela lá no canto Pra galera brincar E zoar ela Fora que também Pode ser o Toy Bonnie Tem uma galera também Que acredita nisso Mas independente de qual Animatrônico que foi Aconteceu essa mordida E aí o restaurante Foi fechado E o Michael Foi mandado embora Pois tá rolando Uma investigação policial E aí o lugar Vai ser fechado E os animatrônicos Vão ser desativados Mas tudo mudou E tudo foi Por água abaixo Infelizmente Nada saiu daquela Investigação policial E tudo foi Pra 1993 Onde a gente vê O primeiro Five Nights at Freddy's Onde os animatrônicos Já estavam tendo Esses odores né Essas coisas bizarras Que o William Tava fazendo Por conta dele achar Que talvez ele fosse Ser pego Em 1993 Ele ainda tava Escondendo as crianças Dentro dos animatrônicos A galera começou a perceber Pelo cheiro Dos animatrônicos O Michael Afton Percebendo isso Ele vai atrás do pai No FNAF 1 Pra ver o que tava acontecendo Vendo se ele achava O pai de alguma forma Nessa parte da pizzaria Onde você vai sobreviver O Michael talvez Tava tentando achar o pai Tentando ver O que tava acontecendo ali E infelizmente O Michael Afton Acaba não encontrando O pai dele Os odores continuaram E as coisas foram rolando Ainda na pizzaria Né A pizzaria meio que foi Perdendo popularidade Independente do Michael Ir lá ou não E os eventos Que nós vemos Do minigame do FNAF 3 Começam logo depois Que o Michael Afton Sai da pizzaria Aí o William Vendo o que tá rolando As tretas com ele Tipo talvez alguém Descubra o que tá acontecendo E aí ele vai E decide destruir Os animatrônicos Mas o pai já tava agindo Ainda usando Uma das roupas Usando a roupa De um coelho dourado E esse coelho dourado Foi um dos Springlocks Lá da década de 70 Que o próprio William Ajudou a projetar Só que nesse restaurante Que os animatrônicos Estavam jogados lá Ele vai tentando Destruir todos eles Pra tirar as provas Mas o William Acaba tirando as almas Dentro desses animatrônicos De alguma forma E essas almas Voltam pra aterrorizar ele Por conta das merdas Que ele tá fazendo E aí o William Desesperado Tentando ver O que poderia fazer Pra ele tentar se safar Ele se esconde Dentro de uma das suas roupas A roupa de Springlock Bonnie Mas acontece o pior Tá chovendo O lugar já não tá tão bem E aí o lugar tem goteira Tá chovendo A roupa acaba molhando E a roupa de Springlocks Que os funcionários usavam Tinha esse grande defeito De se molhar Poderia quebrar E acabar Matando a pessoa por dentro Ou travando a roupa inteira Além de ser uma roupa antiga Sem atualizações William Afton Acaba sendo preso Dentro da sua própria roupa E ele acaba Trancado e travado Dentro do seu próprio Casulo da Morte Foi aí então Que surgiu O Springtrap Mas ia demorar Pro Springtrap Virar mesmo Springtrap Com toda a reputação horrível Com todas as merdas Que aconteceram Com tudo que rolou O restaurante fechou E aí Foi que passou Muito tempo depois A Fazbear Tentou se reerguer De alguma forma E aí acabaram criando Algo pra lucrar Em cima das lendas Que rolou Na década de 80 e 90 Criou-se então A Fazbear Frights Que seriam um lugar Pra ser de terror Envolvendo as lendas Do passado Mas o que aconteceu Foi algo muito pior ainda E aí eles acabaram Indo pra um lugar antigo E encontraram Um animatrônico lá Um animatrônico de verdade Da década do passado E esse animatrônico É o Springtrap E então o Michael Acaba percebendo Que a Fazbear Tá nesse movimento De novo Ele vai lá Ainda tudo podre Tentando ainda existir Ele vai Pra seu segurança E aí acontece Um embate de novo De pai e filho Foi então que nessa luta Entre os dois O Michael consegue Botar fogo No lugar inteiro Meio que a Fazbear Deu uma desculpa Do tipo Ah foi um escurto circuito Mas foi basicamente O Michael tentando Botar fogo No próprio pai E ele acabar Indo junto Mas não foi isso Que aconteceu Acabou que os dois Sobreviveram a um incêndio O Michael Afton Meio que achou Que tudo ia passar Mas o pai dele Sobreviveu também Todo bagaçado Todo destruído E foi daí Que acabou virando O Scrap Trap Onde o Spring Trap Acabou sofrendo Muito dano Pelo incêndio Que aconteceu Mas também Pela destruição Do seu próprio corpo Que rolou Do desmoronamento Da Fazbear Frights Foi aí então Que ele acabou Se remontando No Scrap Trap E aí Passou-se mais um tempo O Harry Emily Depois de todos Esses anos Ele acabou montando Um plano Foi esse plano Que deu o Five Nights at Freddy's Pizzaria Simulator E esse plano Basicamente Era de juntar Todo mundo No mesmo lugar Só que dessa vez Trancar Como se fosse Uma jaula Uma cadeia Enorme Onde ninguém Pudesse sair mais E ali Iria acabar Com tudo De uma vez O Harry Emily Ele acabou juntando No parágrafo 4 Um novo protocolo Dentro da Fazbear Entertainment O que dá a entender O que dá a entender Que o Harry Pode ser Que ainda tenha Algum poder Lá dentro Da Fazbear De alguma forma Foi aí então Que ele montou Essa pizzaria Onde ele foi juntando Vários outros modelos De animatrônicos Que são Armidioca e Melodies Que infelizmente Só tão lá Pra serem como se fosse Umas iscas Pros animatrônicos Antigos Poderem ir lá E um dos animatrônicos Que vai É o Scrap Trap Vai também Left Que tem alguma coisa Dentro da Left Que seria A Marionete E também A Scrap Baby Que acabou saindo Dos animatrônicos Que ela se juntou Lá com o Energy E montando A sua própria forma Sendo independente E os outros animatrônicos Acabaram se juntando No Molten Freddy E aí esses animatrônicos Vão pra essa pizzaria nova Tentar pegar Mais coisas Das crianças Pra eles se manterem vivos Os remanescentes E aí o que acontece A Puppet Ela Desde a época Que ela virou a Puppet A Charlotte Melhor dizendo Ela foi também Indo atrás Do William Afton De alguma forma Tentando limpar Esse corpo De algum jeito Tentando acabar Com as coisas dele Foi aí então Que ela acabou Dando vida Por conta do dom dela Dela ser possuída Pelo animatrônico Ela vai E chega até O FNAF 2 E acaba colocando Almas dentro De alguns animatrônicos Foi aí que eles Acabaram ficando Perturbados Mas aí ela acabou Fazendo algo bizarro Pois ela acha O Golden Freddy E acaba colocando Mais uma alma Lá dentro Essa alma É Cassidy E aí então Ficam duas almas Dentro do mesmo animatrônico E o animatrônico Fica muito mais poderoso Que o normal Ela não sabia Que tinha alguém lá dentro Foi aí então Que o Golden Freddy Acabou fazendo Uma loucura De terror Pra cima Do William Afton Muito provavelmente Foi a Charlotte Ressuscitando as crianças Tentando colocar almas Dentro dos animatrônicos Mais o que o Golden Freddy Fez Pra tentar parar O William Afton De algum jeito Mas Meio que não Deu tão certo Desde aquela época O William Afton Só foi parado Lá em 93 Então a Puppet Meio que ficou de boa Mas depois Vendo que o William Afton Voltou Na forma do Scraptrap Ela acabou Se reativando Pra ver se parava O William De algum jeito Foi então Só que no FNAF 6 Com a armadilha Do Henry Emily Tudo foi abaixo Onde o Michael Afton Foi lá dentro também Pra prender o próprio pai O Scraptrap Foi lá E acabou sendo preso O Molten Freddy Também foi libertado E também A Lefty Que seria a Charlotte O pai Dá uma despedida Pra sua própria filha Ela talvez não se lembrando mais Que ela tem um pai Perdendo suas memórias No caminho E aí tudo pega fogo E tudo meio que acaba Nesse círculo bizarro Mas não parou ainda a história Tem mais coisas Que aconteceram depois A Ultimate Custom Night Vai mostrar que o Golden Freddy Acabou pegando o Scraptrap De alguma forma E não deixando ele morrer Tentando fazer uma tortura Eterna dentro dele Talvez o Golden Freddy Já não funcionava mais direito Mas as almas fundidas Ali daquelas crianças Acabaram torturando O William Afton De algum jeito E adivinha o que aconteceu O William Afton não morreu Ele não morreu no FNAF 3 Ele não morreu no FNAF 6 E ele não morreu Na Ultimate Custom Night Ele ficou sendo torturado Pelo Golden Freddy Por anos e anos E anos e anos Só que aconteceu o seguinte A Fasber Entertainment Não ficou parada Foi mais ou menos Nessa época Em que a Fasber Acabou contratando Um desenvolvedor indie Por mais que tenha Essa piada no Help Want De o Scott Coulton Não é o desenvolvedor indie Que tá dentro do universo Tipo ele não se colocou Dentro do universo de FNAF Tá? Tem gente que ainda Acredita nisso até hoje Então o desenvolvedor indie É só um cara aleatório A foto usada do Scott É só uma piada É piada É piada Cacete Pra contar as histórias As lendas Que aconteceram no passado Só que aconteceu o seguinte A Fasber Entertainment Não sabia E não tinha ideia Que esse desenvolvedor indie Iria colocar as merdas Que aconteceram Né? As coisas Os relatos reais As merdas todas E aí a Fasber Acabou fazendo isso Pra tentar limpar o pano Como se fossem lendas urbanas Como se fossem algo do passado E isso nós descobrimos No FNAF Help Wanted No FNAF Help Wanted Vai falar que tem esses jogos indies A respeito da franquia da Fasber Onde foram coisas fabricadas Na mente de um louco Mas eles é que contrataram Esse desenvolvedor indie Pra contar essas histórias Dessas maneiras Pra falar Ó A culpa é dele Pra galera acreditar Nessas coisas Mas essas coisas Entre grandes e enormes aspas Nunca aconteceram Mas aí que acontece Algo bizarro Agora no livro Que nós vimos da Fasber Frights Um corpo em decomposição Mas que não morre nunca Que é o homem no quarto 280 Acaba sendo torturado Por muitos e muitos E muitos anos E o desejo dele É ir pra um centro De distribuição da Fasber Um padre Tenta, né Dar a extrema unção Nesse cara Pra perdoar os pecados dele E o padre Acaba decifrando O que ele tava tentando falar E aí ele acaba Indo fazer o desejo Desse corpo Que era ir no centro De distribuição da Fasber Ele mal sabia Que tava colocando O William Afton Onde ele mais queria Que era perto dos animatrônicos E aquela tecnologia louca Que ele inventou Lá na década de 80 E aí então Ele acaba Expandindo De gosma E de remanescente De resto De um monte de besteira Dentro dele E acaba entrando Nas placas Dos animatrônicos De alguma forma Entrando lá dentro E possuindo As informações Dos animatrônicos Foi aí então Que uma empresa Acabou sendo contratada Pela Fasber A Silver Parasol Para ser a empresa Que fosse fazer Um novo Five Nights at Freddy's Dessa vez Mais tranquilo E usando as Entre aspas Piadas e lendas Do que rolaram no passado Para ser um jogo Para ser um jogo de VR Divertido Mas aconteceu muita merda No meio desse caminho Eles acabaram Utilizando peças Dos animatrônicos Que estavam infectadas Com essa gosma Bizarra do William E aí acabou Bugando a programação De dois jogos Não só da Silver Parasol Mas também Do Five Nights at Freddy's Special Delivery Que seria O AR de celular Onde lá também Eles escanearam Os pedaços Dos animatrônicos E lá dentro Acabou dando Muita merda Pois os animatrônicos Acabaram ficando instáveis E tendo uma programação Tanto quanto diferenciada Enquanto o pessoal Do FNAF AR O Special Delivery Acabou usando Peças vintage Inclusive seriam até Pedaços do Scrap Trap E o pessoal Acabou dando merda lá Na época do Silver Parasol Enquanto o FNAF Help Wanted Estava ainda sendo produzido Um cara Acabou testando O jogo Esse cara Se chama Jeremy Não confundi com outros Jeremies Porque o FNAF Tem muita coisa De usar o mesmo nome Pode confundir as pessoas Mas enfim Nessa época Ele acabou testando Uma versão beta Do jogo E nessa versão E nessas coisas Ele acabou descobrindo Um negócio Meio estranho Ele acabou Meio que passando Por um negócio Horrível E acabou Infectando Meio que a cabeça dele Ele acabou Não agindo Da mesma forma Ele acabou sendo Sabe Mais depressivo Ele vivia ansioso E cada vez que ele Entrava dentro do jogo O negócio só piorava E chegou A tal ponto De piorar tanto Que a loucura Que ele acabou Vendo dentro do jogo Acabou fazendo Com que ele tirasse O próprio rosto dele E ele acabou Se matando Cosplay de Sayori Enfim A Silver Parasol Acabou vendo Essa situação E aí uma outra Beta Tester Acabou surgindo Para tentar Ver o que estava Rolando Vendo o que estava Acontecendo E aí Essa pessoa Que acabou Testando o jogo É a Tape Girl A Tape Girl Ela meio que Viu esse negócio Do vírus E ela tentou Conter ele De alguma forma Tentando prender ele Tentando deixar Algo mais Tranquilo Para o vírus Não espalhar Para o resto do jogo Mas também Tentar tirar ele de vez Nesse meio tempo A Fazbear Entertainment Acabou cancelando O desenvolvimento Do jogo E o jogo Seria passado Para uma próxima equipe Ela no desespero Não conseguindo Achar a tempo Uma solução Para o vírus Dentro do jogo Esse negócio Que infectou O amigo dela Ela então Divide esse vírus Em fitas E as fitas Meio que Seriam algo Para isolar Esse bicho novo Que acabou surgindo Dentro do jogo Sem a programação Direta de alguma pessoa Ela isolando Esse bicho Essa coisa Ainda tenta Por dentro do jogo Para passar A informação Da merda Que aconteceu Com o desenvolvimento Desse jogo Para a próxima equipe Para tentar Talvez Que a próxima equipe Salve o jogo De alguma forma E tenta tirar o vírus Tentando alguma outra solução Ela prende então Esse vírus Nessas 16 fitas E ela entrega então Todo o jogo Para a próxima equipe A próxima equipe Que foi contratada Pela Fazbear Entertainment Acaba analisando a situação E uma outra pessoa Acaba testando o jogo E aí Nós estamos então Vendo o jogo Pelo ponto de vista Da Vennie A Vennie seria A personagem principal De Five Nights at Freddy's Help Wanted Ela seria a pessoa Que acabou procurando O como que estava o jogo E andando E acabou achando Essas fitas De alguma maneira Achando essas fitas Espalhadas dentro do jogo Mas ela não sabia Que quando reunisse Todas as fitas Bicho novo Mais conhecido como Glitchtrap Acabaria sendo ativado De alguma forma Podendo infectar O jogo inteiro De novo Mas no caso Quando ela juntou Glitchtrap Isso acabou infectando Ela Acabou passando O vírus Essa coisa louca Dessas placas Do William E tudo mais Para ela E meio que William Virou um encosto Meio que acabou Possuindo ela De alguma forma Nessa transferência De VR Nessa época Então Ela foi infectada E acabou indo Para outra equipe Ainda trabalhando Dentro da Fesber Onde ela foi Para a equipe Do FNAF AR E aí Ela meio que Acaba sabotando A pura equipe Sabe Como se ela fosse Suporte da Fesber De alguma forma Para tentar Recuperar pedaços Do William Onde estiver E ela depois Sai fora Meio que Com o que ela queria Que seriam os códigos Do William Ou tentar recuperar ele De alguma forma Ou tentar pegar O máximo de informação De dele De alguma maneira Ela está sendo Usada Pelo William Afton Para poder Talvez se remontar E voltar Mais uma vez Do jeito Absurdo Bizarro Que só Five Nights at Freddy's Consegue O homem não morre nunca É a always come back Para sempre Socorro E aí agora Ela está no meio Dessa empresa Tentando juntar Os outros pedaços Do William Para talvez Formar ele perfeito Ou para ela tirar O William De dentro Da cabeça dela Fora que não parou Por aí A Fesber Entertainment Anunciou um complexo Inteiro de diversão Depois do lançamento Do Help Wanted Que foi um tremendo De um sucesso E esse complexo De diversão É o Five Nights at Freddy's Security Breach Onde ali Nós vamos estar Controlando um menino Chamado Gregory Que muito provavelmente Deve ter visto Algumas coisas ruins Ou ele foi escolhido Por uma assassina louca Psicopata Influenciada Por um vírus louco Chamado William Afton Mas as pessoas Têm muitas outras dúvidas Por exemplo O que é essa mãozona gigante No final do trailer Ela está tentando Trazer o William de volta Ela quer tirar o William Da cabeça O que o Gregory Tem a ver com isso tudo Tem a guarda A guarda é a Vene Os animatronos Estão possuídos pelo William Tudo isso E muitas outras coisas E várias outras respostas Que precisamos Na continuação de Help Wanted Five Nights at Freddy's Security Breach Bom, isso é praticamente O que está acontecendo agora E é toda a história De FNAF É tudo o que aconteceu Nessa loucura Durante os anos Eu tenho certeza absoluta Que faltou coisa Eu tenho certeza absoluta Que eu errei Algumas coisas Mas eu espero ter sido O mais crível possível O mais assertivo possível E agora no FNAF Security Breach A Vene Ela enlouqueceu de vez Ela montou uma roupa De coelha Parecida com o seu mestre Com quem ela está seguindo E agora vai tudo para Um centro de diversão Da Fasber Seria um shopping gigantesco Com outros animatrônicos E agora todos eles Ainda sofrendo desse vírus E aí a gente tem que ajudar O Gregory Um dos meninos Que muito provavelmente A gente vai controlar Durante o jogo A se esconder da Vene E dos outros animatrônicos Infectados pelo vírus do William Ou infectados pela Vene A gente ainda não sabe Mas a gente sabe que Agora a Fasber Entertainment Está fazendo mais cagada E está fazendo mais um jogo E a gente vai ver O que vai acontecer Bom pessoas Isso é tudo Eu tenho certeza Que ficou coisa para trás Eu tenho certeza Que ficou dúvida E qualquer coisa Vocês podem deixar Nos comentários Que a gente faz Um outro vídeo Tentando responder Essas dúvidas Ou tentando Conversar O que deve ter faltado Muito obrigado pessoas Por tudo sempre Muito obrigado por ter assistido Já deixa o gostei Se inscreva no canal Ativa o sino Para vocês não perderem Mais nada acontecendo aqui São dois vídeos novos Todos os dias Vocês não vão se arrepender Ufa Espero que tenha ficado Tudo certo Muito obrigado pessoas Por tudo sempre Deixa seu apoio Para mais vídeos assim saírem Espero que não tão longos Quanto esse Muito obrigado Me despeço de vocês E até a próxima Meu pai do céu Caraca meus amigos Que top Amei 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 Foi uma aula O universo de FNAF É sensacional meus amigos É muito criativo É muita informação É muita coisa que Tipo Como ele falou No início do vídeo Coisa escondida em livro Coisa escondida nos jogos Nos jogos No desenho Como que você imagina Que tipo Um desenho Tá difícil Um desenho Vai ter Mano Alguma informação Que você possa gerar Sensacional Eu adorei De verdade Gente Muito Esse vídeo Tá olhando Meu Deus Tá super explicativo Eu achei muito da hora Tirou todas as nossas dúvidas Exatamente Colocou todas as nossas dúvidas Informações Tudo em ordem Achei sensacional Agora tô com um interesse gigantesco Nos livros Nos livros E você viu Parece que ele tinha falado assim Que ele vai fazer o resumo Então como esse vídeo É um pouquinho antigo Pode ser que já tenha o resumo Dos livros Vocês já leram os livros? Comenta aí pra gente Porque você viu São acho Quantos? Uns 10, 9? Eu acho que são 11 livros Não sei Mas eu achei muito da hora A gente Outra coisa também É que tipo É tudo muito bizarro Né? É o protagonista Ele é doido Deu mesmo Não É o filho dele O que? O protagonista É o filho dele? Não é ele não? Não Você viu que até Ele falou assim Que tudo Que todo o universo de FNAF Tipo Gira em torno Na visão Com o filho dele Com o Scott Não sei o que Né? É O criador É o criador Ele fala isso Então tipo Mano do céu Que loucura Gente Agora esse jogo aí Que vai ser lançado Meus amigos Vai ser o Hype Com certeza E o jogo Deve estar Insano Deve estar não Né? Acredito que estará Insano Meus amigos Que da hora Só de olhar ali Meu Imagina você fugir Um shopping Lindo Que da hora E colocaram Uma coisa totalmente Uma coisa totalmente Diferente Um shopping Um negócio aí De diversão Não é mais Restaurante Minha dúvida Será que hoje em dia Lá ainda tem Algumas franquias Tipo Só zoando Tipo Os problemas Isso que Tipo Eu tenho essa curiosidade Porque Mano Se um dia A gente for pra lá Viajar pra lá Mano Eu queria muito Mano Mas Entrei Passar uma noite Tinha coragem? Só Só que Aí eu acho Que pra você Abrir um restaurante Inspirado E tal Nesse universo Com certeza Você tem que Ter a autorização Do criador Eu acho que é Muita burocracia Então Exatamente Porque você precisa Da autorização dele Mas esse é um hype Porque todo mundo Do mundo Poderia ter que visitar Pra ver como que tá Mando mais História É que nem aqui Tem um do Agora aqui em São Paulo Tem o do Jurassic Park Isso é Então O cara ali Precisou também De autorização Pra usar o tema Então é bem complicado Essas coisas aí Mas seria Bem da hora Bom Comenta aí pra gente O que vocês deixaram Espero que vocês tenham gostado Amei esse vídeo Sensacional Adoro reagir As coisas de finaf Eu acho muito interessante Muito criativo Nossa E eu adoro essas coisas Outra coisa meus amigos De cifrar Os acontecimentos Se vocês quiserem Mais vídeos do Core Deixa aí que a gente traz Adorei a explicação dele Achei sensacional Ficou muito bom Esse vídeo Ficou muito bem galera E são 42 minutos De puro conteúdo De qualidade Eu deixo mostrando De qualidade Nesse vídeo Tamo junto É isso aí meus amigos Comenta Então aí o que vocês deixaram O feedback de vocês É muito vale Muito importante Deixa a análise de vocês Aí pra gente Beleza E se vocês chegam até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu like Pelo seu feedback Então até o próximo vídeo